Música Essa é a Feira das Etnias. Esse ano é a quinta edição. É mais uma das programações dos 162 Anos de Juiz de Fora. Este foi o primeiro ano em que a feira teve também exposição de artesanato. Música Esse ano é o primeiro ano que a gente está colocando artesanato de Portugal. E eu trabalho, como eu sou sócia de lá, a nossa barraca portuguesa, ela trabalha em modo de ajudar as pessoas necessitadas. Música Todos os anos, a feira conta com um público fiel, que além de saborear as especiarias dos países, assistem aos festivais de dança. O público acha muito importante a realização desta feira. A iniciativa é muito boa, já que Juiz de Fora foi valorizada por todas essas culturas. Eu acho que o povo tem que saber de onde ele veio, né? E essa iniciativa é a iniciativa mais forte na cidade, que mostra realmente a cultura que o povo tem hoje, que foi influenciada pelos povos que chegaram de Garros. Música Música